E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como enviar dinheiro para o exterior através do Paypal. Então para realizar uma transferência internacional, é necessário que você tenha uma conta no Paypal e a outra pessoa também. Caso a outra pessoa não tenha uma conta no Paypal, eu já ensinei como fazer aqui no canal. Vou deixar o card aqui no topo, é só clicar. Então com a conta criada, é só clicar aqui no topo em entrar. Lembrando que eu estou fazendo pelo PC, também pode ser feito pelo celular. O procedimento é o mesmo, só mudam os ícones, ok? Então aqui na tela de login, você vai digitar o seu e-mail e senha e vai clicar no botão em azul login. Estou aqui na minha tela principal do Paypal, o meu saldo é este aqui, R$17,66. E eu vou enviar através de uma transferência. Vou clicar aqui então no botão em azul, enviar. Aqui neste campo você vai digitar o nome, o e-mail ou o número de celular da outra pessoa que tem uma conta no Paypal. Então eu vou digitar aqui o e-mail de cadastro da pessoa. Ao digitar o Paypal já mostra o e-mail da pessoa, é só clicar nele. Aqui eu vou digitar o valor em reais, porém este valor terá que ser convertido para a moeda da pessoa. Neste caso será em dólar. Então vamos simular que eu estou transferindo 2 dólares, pois é uma transferência internacional. Então eu vou mudar a moeda que está BRL e vou procurar USD, que é dólar. Então eu vou digitar aqui 2 dólares. E olha só, para eu transferir 2 dólares, o valor convertido em reais seriam 11,30. Por que subiu tanto? Vamos digitar aqui no Google, cotação dólar. E olha só, no dia de hoje, dia 20 de setembro de 2020, o dólar está valendo 5 reais e 39 centavos. Então vamos voltar lá no site, vamos abrir a calculadora. 5,39 vezes 2. Mas se deu 10 reais e 78 centavos, por que aqui está mostrando 11 reais e 30? É porque ainda tem as tarifas de transferência internacional do Paypal. Vou deixar aqui na descrição as taxas e tarifas do Paypal, ok? Vou abrir para você visualizar. Então temos aqui vendas no Brasil e vendas internacionais, seria esta tabela. Então do valor seria 6,4% da transação, mais a tarifa do Paypal. Vou abrir aqui a tarifa fixa. Vou procurar aqui dólar dos Estados Unidos, que seria 0,30. Então somando as tarifas, o valor vai ser de 11,30 reais, ok? Vou diminuir um pouco o valor aqui, vou colocar então 0,50 centavos. Vai dar mais ou menos 2,82 reais. Você pode também incluir uma descrição ou uma observação, vou clicar aqui. Vou digitar transferência para um amigo. E é só clicar aqui em continuar. E olha a mensagem que apareceu aqui. O destinatário não aceita essa moeda. Escolha outra moeda. Vou explicar o motivo desta mensagem. Este e-mail que eu cadastrei desta pessoa, na verdade, não é de uma pessoa que mora lá. É apenas de teste. E toda a conta do Paypal tem a moeda padrão. Então é necessário que a moeda padrão da conta do seu amigo ou da pessoa na qual você vai transferir, tem que estar em dólar, ok? Senão vai aparecer essa mensagem. Para a pessoa alterar essa configuração é fácil. Ela vai acessar a conta do Paypal e vai clicar aqui nessa engrenagem. Então abrimos a tela aqui de perfil. Vamos procurar aqui em cima ferramentas do vendedor. Vamos descer a barra de rolagem. Preferências de recebimento de pagamento. Vamos clicar aqui em atualizar. Nas preferências para recebimento de pagamentos, vamos nesse item aqui. Permitir que enviem para minha conta do Paypal pagamentos em uma moeda diferente da minha. Aqui temos a opção de sim, aceitá-las e convertê-las. Vou clicar aqui. Então para que a pessoa aceite esse valor de uma outra moeda é necessário habilitar esta opção. Lembrando que não é você e seria quem está recebendo este valor. É necessário habilitar para que receba, ok? Ao clicar aqui já atualiza normalmente. E é isso pessoal, ensinei então a fazer transferências internacionais através do Paypal. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.